Beleza pessoal, voltando ao teto do fusquinha Olha onde tem essa mancha mais escura aqui É onde tem um amassado Por aqui tá legal, aqui não tem amassado nenhuma nessa região aqui Só tem um amassado nessa região aqui Onde tá esse preto mais escuro aqui Deixa eu fazer o que com ele A gente vai rebater ele Passar a lima E finalizar esse tetinho aqui Acompanha hein Essa é a parte do teto agora A gente vai dar esse taço aqui Veio a lua Esse aqui, essa unha aqui Tem que pegar o canto dele E usando a lima Vou fazer esse tipo de serviço Vem aqui ó A lima tá reta Vamos curvar ela E aí Música Eu gosto de ver com a correção de massa, só um teto no teto só, não é buraco, é apenas escorreações Música Essa foi a primeira mão de massa, a gente vai secar, lixar ela e passar fundo no teto E não é muito mais massinha aqui ó, a gente vai dar uma massinha aqui só A lateral tá tudo legal aqui, não tem fuxa de massa É só nessa região aqui mesmo, onde foi rebatida Pra tirar a marca da brasileira Voltando ao teto fusquinha, a gente vai dar uma lixadinha agora com uma 80, 150 e vamos passar o fundo nele Depois de tudo já se der feito, só dar uma repassadinha agora no fecheamento aqui E passar o fundo Entrei com uma lixinha 80, da Indasa A gente vai pegar o fundo desse teto aqui Música Música Aqui tem uma superfície lisinha, sem ondulação nenhuma Esse é o trabalho de lixar isso aqui ó Isso é bem lixado, isso não mata, mata em petas aqui Música E passar a mão, passar essa parte da mão aqui ó E sentir a peça ó Pra ver onde tem ondulação O único jeito de saber, de ser ondulação Sempre tá pintado né Nesse caso, você não falaria É passar a mão Você consegue sentir onde tem defeito Na lataria Música É um tipo de serviço que você não pode ter pressa Tem que sentir o carro Desenho da lata do carro Música Ó esse lado aqui Tá prontinho pra passar o fundo Depois que eu vou passar Passar o Marroquite 150 Só pra limpar essa área aqui ó Tira qualquer resíduo que tiver Uma lixinha 150, tá? Marroquite Música O teto tá tudo lixado agora O que a gente vai fazer? Passar o Marroquite 150 nele todo Pra tirar esse risco mais profundo da lixa Pra gente poder passar fundo nele Acompanha aí O fosquinho aqui ó Antes de passar fundo O que a gente vai fazer? A gente vai cobrir essa região aqui ó Vamos papelar isso aqui Faz o que? Se você tacar fundo lá dentro Nessa parte interna aqui Não tem como lixar depois Então o que a gente vai fazer? Vamos cobrir ela aqui Vamos lixar em volta Passar fundo só na parte de fora E lá dentro não tem como passar fundo Se passar fundo fica muito feio Não dá pra gente fazer o lixamento depois Pegando bem aqui ó Bem a bordinha aqui do desenho dele ó Dá uma pressionada pro dedo ó Pra fazer certinho o desenho que a gente precisa A gente vê muito fusca Feio lá dentro tá tudo poroso É quase isso aqui ó Aqui a gente volta aqui ó Com o excesso dentro aqui Deixa eu passar uma outra fitinha aqui ó É bem simples tá? Aí ó Tá aí papelado? A gente vai fazer o que? Vamos lixar com a roquete em volta aqui Aqui não tem defeito nenhum Vamos lixar em volta aqui E passar o fundo Acompanha aí Vamos começar a lixar aqui ó Vou usar uma lixinha pra começar 80 da Endasa Tá? Pra começar a lixar Pra tirar qualquer defeitinho que tiver Pequena coisa Aqui ó Então vou continuar a lixar ele Pra gente passar fundo nele Achei um defeitinho aqui ó Nem parece Bem nesse lugarzinho tem um defeitinho Vou corrigir ele agora também Vamos passar o fundo Já tô removendo toda a tinta Tô removendo toda a tinta Pra poder passar fundo Eu não vou passar fundo aqui embaixo ainda Vou passar fundo só até nessa altura aqui Faz o que? Essa lateral tem que trocar ainda Então eu vou passar o fundo até aqui E já pronto o teto Vamos terminar de remover aquela tinta ali Olha Todo lixado Removida toda a tinta aqui Vamos passar o ar E já tá empapelado Vamos aplicar o fundo nele E agora tá pronto Tudo no ferro Vamos bater um ar nele agora pra tirar essa poeira E vamos passar o fundo Aqui eu vou usar essa aqui Essa interface aqui Essa espuminha aqui Pra gente poder lixar sem deformar o teto Vou entrar aqui uma lixinha 80 Da Endasa Só pra tirar o lixo de lixa O mesmo processo com a 150 O teto foi todo lixado Vamos tirar o pó agora E dar o fundo nele Deixamento no teto Finalizadinho pra começar a aplicar o fundo Foi empapelado Onde a gente não vai passar o fundo Aonde já foi passado o fundo Vai empapelado também Pra não ter contato O fundo que a gente tá usando aqui É o da Anjo 4x1 Tá? É isso aqui ó É esse fundo aqui ó A gente vai usar desse carro aqui O Anjo 4x1 Um rendimento bom Uma cobertura boa Eu gosto de trabalhar só com ele Só por falar Primeira mão de fundo finalizada Espera secar um pouquinho Pra gente dar a segunda mão Aqui ó Do Fusca É todo repitado aqui ó Ponteado né Como a gente vai trocar essa peça aqui Eu quero achar todos os pontos de solda Soltar todos os pontos de solda dela Pra eu remover a peça Então eu vou começar por aqui ó Deu um pedacinho aqui ó Soltar os pontos de solda